Você pergunta para mim, pastor Josué, no casamento o sexo é tudo? O que você acha? No casamento o sexo é tudo? Não. Se eu disser para você que no casamento o sexo é tudo, eu vou estar induzindo você a praticar o pecado de sexolatria. Tudo é Deus, Deus é tudo. Alguém disse que se você tiver tudo, mas não tiver Jesus, você não tem nada. Mas se você não tiver nada, mas tiver Jesus, você tem tudo. Então, tudo é Deus, tudo é Jesus, tudo é o Senhor. Então, ouçam-me, por favor, o sexo, ele não é tudo no casamento. Porém, há um texto na palavra do Senhor que deveria chamar a sua atenção. Deveria provocar em você uma reflexão. Esse texto está em Provérbios, capítulo de número 5. E esse é um texto que todo casal deveria ler e estudar juntos. Capítulo 5 e o verso de número 15. Bebe das águas da sua cisterna, das correntes que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Bebe das águas da sua cisterna. A Bíblia, nesse texto do capítulo 5 de Provérbios, está falando de sexo, está falando do ato sexual, está falando do fazer amor. Então, escute, por favor. Bebe a água da tua própria cisterna. Quando a Bíblia usa a figura da água para falar de sexo, está tentando nos ajudar a entender que, assim como a água é um elemento essencial para a manutenção da vida, o sexo é um elemento essencial para a manutenção do casamento. Se o sexo não é tudo no casamento, quando o casal não se entende sexualmente, tudo fica comprometido no casamento. Olha só, o desajustamento sexual, a insatisfação sexual, compromete a nossa relação com Deus, compromete o nosso relacionamento com o cônjuge no dia a dia, compromete o nosso bom desempenho no trabalho, porque quando um homem não está bem sexualmente com a sua esposa, o seu humor fica alterado, por exemplo. O seu humor fica alterado. A mulher também não fica bem. Então, o que nós precisamos entender é que, se o sexo não é tudo no casamento, quando o casal não se entende, não se ajusta sexualmente, tudo fica comprometido. Tudo fica comprometido, não é? Tudo fica comprometido. Então, a insatisfação sexual no casamento pode levar à busca de compensação. Bebe a água da tua própria cisterna. Quando eu não tomo água o suficiente, eu não vou vivendo, eu vou morrendo. A sede já é o início do processo de desidratação. Você não bebe água uma vez por mês, uma vez a cada três meses. Você tem que estar bebendo água. E, assim, o sexo estima-se, ou, de acordo com pesquisas, um casal que se entende bem sexualmente, em média, ele pratica de uma ou duas vezes o ato sexual por semana. É claro que varia, mas eu estou falando de uma média, não é? De uma média, não é? De uma ou duas vezes o casal pratica o ato sexual por semana. Agora, eu sou contra uma mulher que aceita se submeter a um jugo pesado porque o marido tem uma compulsão sexual. Ele quer ter relação sexual segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã à tarde e à noite. Isso é compulsão. Isso não é normal. E esse casamento, qualquer hora, vai ter problema. Agora, a saúde está no equilíbrio. A saúde está no equilíbrio. Casais inteligentes, eles buscam o equilíbrio para que seja bom, agradável, interessante para os dois, não apenas para um. Certo? Então, a insatisfação sexual no casamento pode levar à busca de compensação. E aí está uma brecha enorme através da qual o diabo tem realmente levado alguns casais, alguns homens, algumas mulheres ao pecado. Então, o sexo precisa estar na agenda do casal. Eu vou repetir. O sexo precisa estar na agenda do casal. É importante, é necessário, é fundamental, é imprescindível. Um casamento sem sexo é um casamento morto. Vou repetir. Um casamento sem sexo é um casamento morto. Um casamento sem sexo é um casamento morto.